Me mantive no fronte, nunca tive no topo, mas sempre tive no monte Que é lá no morro, onde o bicho pega, onde o couro come Sou raiz, comunidade, trago favela no nome CDD, deixou marcas profundas no meu histórico Pontos cabulosos que ninguém ficou eufórico A droga destruiu algumas das minhas amigas Causando na família perdas com várias feridas Eu vi, viciado sendo rodado, levando tiro na mão A mãe chorando do lado, fazendo pedido pra não matar o filho Eu vi, viciado sendo rodado, levando tiro na mão